Música Todo ano, no mês de julho, se realiza a Dança da Estrela na Recovila São José, na ilha de Santa Catarina. Música São quatro noites de oferendas aos ancestrais, honrando o desenho da Estrela da Manhã em uma aliança do fogo sagrado de Itzatlatlan com o Santo Daire. Desde o tempo em memorial, todos observamos as estrelas. Todos nossos abuelos cuentam assim os ciclos, os tempos, e de alguma maneira o marcam e o apuntam para que se cumpram. Então é algo que de alguma maneira nós vemos e isto é também nosso calendário. Aqui marcamos a fecha e estamos celebrando o início do ano. Muito que está de alguma maneira novamente na superfície porque estamos novamente venerando e adorando assim o que os abuelos nos disseram que era o vital, o importante, é agradecer a vida. Música Então por isso a memória, por isso que tem a foto dos padrinhos e madrinhas, porque são pessoas que vieram a sua vida inteira, um testemunhando e vendo o outro servir. Então aqui recordando como eles nos disseram assim a las pleiades, volvendo a dar os passos de alguma maneira que sabemos que a nossa gente está volvendo assim a ativar, a levantar. A confirmação dessa bênção, dessa água que cai do céu assim podendo nos dar esse frescor para essas boas sementes que somos como buscadores e dançantes da estrela. Trazendo assim toda essa memória ancestral, trazendo todos esses detalhes dessa conexão, dessa linda relação que a gente constrói ao longo da vida, através de honrar os nossos avós, os nossos pais. A emoção, ela desborda e você tem que estar bem atento também para que se viva essa emoção. E através dessa conexão com a gente mesmo, com toda a nossa ancestralidade, que a gente é a soma de toda a nossa ancestralidade. a esse fogo sagrado, essa estrela que renasce assim todas as manhãs. E dessa maneira nos traz a esperança dessa conexão tão bonita com nossos ancestrais. de nossos abuelos, que nos estão escutando, que nos estão vendo, aqui, allá e em todas as partes. Quando o levantamos às estrelas, quando o encaramos à terra, e o levamos ao nosso coração e o entregamos ao centro. Ele fazia nossa cerimônia que eu acho belíssima e que me encanta muito. Cada cerimônia é diferente, cada pedra incandescente é diferente. E cada ela traz uma energia de cura, diferente de tudo, né? As pessoas vêm, as pessoas que vem a primeira vez, ficam encantadas com as pedras, né? Como eu fiquei, como que vamos a aquecer as pedras, que elas vão ficar assim tão incandescente aqui, com lindas? A bonita! Bem-vindos ao ambiente da Madre Tierra, ao lugar das anciãs pedras, a la cerimônia da memória do primeiro alimento. Estamos aqui para receber uma bendição, uma purificação, e assim, celebrar e dar por terminada, completa, a dança da estrella. Assim, agradecer muito a todos os espíritos aqui presentes, a la lluvia que limpa, que equilibra tudo, e assim nos permite dançar esta noite. Assim, recorrer este caminho, entregarnos, conectarnos entre todos. e assim, muito agradecida de estar aqui, de dançar com vocês, de compartilhar com vocês, de compartilhar este fogo. e assim, muito bem-vindos ao nosso coração, e assim, muito bem-vindos ao nosso coração, e o entregamos ao centro. E assim, muito bem-vindos ao nosso coração, e assim, muito bem-vindos ao nosso coração, e assim, muito bem-vindos ao nosso coração, Obrigado.